Bom dia, graça e paz em Cristo, Jesus, vitória sempre. Bem-vindos a 5 minutos com Deus, devocional diário. Em 5 minutos, tua vida pode mudar. Estamos em ocasião de acção de graças. Mi roca, Salmos 28, versículo 1. A ti te invoco, ó Senhor, tu eres mi roca. Muitas das referências a Deus como mi roca em os salmos são orações em contexto de um lamento personal. Isto significa que se oferecem orações em momentos de sofrimento, dor e luta especial ou personal. De alguma maneira, o ato mesmo de clamar a Deus é um ato de confiança. E chamar a Deus, minha roca, é uma afirmação profunda de que o Deus, ao que clamamos, é digno de confiança e receptivo. Meu pensamento do dia para você hoje é, alabado seja o Senhor, porque Ele escuta o meu clamor de misericórdia. O Senhor é minha fortaleza e meu escudo e meu coração confia em Ele e Ele me ajuda. Que a oração do Salmo 28 continue hoje em nossas vidas para rogar, implorar a Deus que não guarde silêncio a nosso clamor. Úngete agora com o aceite consagrado, presenta os nomes e as peticões e vamos dar ação de graças ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso em nome de Cristo, como expliquei a Jé, estamos nesta semana e na semana que entra, dando graças a Deus por tudo. Ó Deus, hoje podemos encontrar que nossas circunstâncias são amensas abrumadoras, ou parece que tudo está desmoronando. Mas sabemos com certeza que nós podemos clamar ao Senhor, ó Deus, nossa roca, e descobrir que temos a Jesus que nos escuta, que nos protege e nos ajuda. Hoje nossos corações estão llenos de gratidão, ó Deus. Nós nos chamamos e o Senhor nos responde. Se nosso pastor e guia-nos por sempre, te lo pedimos. Amém. Oramos também hoje por os pedidos, por os nomes. Sanna a Deus, aos enfermos, ministramos sanidade, libera teu povo de todo o mal, ministramos liberação. E agradecemos por as bendições em nome de Cristo, agradecemos. Amém. Um recordatorio. Como disse a Jé, como disse a Jé, estamos esta semana, na semana entrante, dando graças a Deus todos os dias, por o que temos e por o que somos. Amém. 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 Tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Eu sou Eduardo Alves em 5 minutos com Deus.